Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, eu represento a TeamComics e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o novo filme aí que está na Netflix 365 dias mas antes de qualquer coisa se inscrevam no nosso canal deixa aquele like poderoso que ajuda a gente porque se tá ligado que é nóis! Amazon editor, toca pra nóis! Então galera o negócio é o seguinte saiu um filme aí na Netflix lançamento 365 dias 365 DNI como você preferir ele não é tão recente ele saiu pouco tempo atrás lá fora lá no estrangeiro era pra ser um lançamento no cinema devido a pandemia não deu muito certo né mas a Netflix trouxe esse título que é um tanto quanto polêmico já vou explicar porque nesse vídeo eu vou falar pra você um pouquinho do filme da minha opinião e fazer o final explicado porque tem o pessoal com muita dúvida do que aconteceu e tal mas vamos ao filme pra quem não sabe a sinopse do filme um empresário um empresário italiano ele é um mafioso no caso e uma moça que trabalha em hotéis uma polonesa esse cara sequestra essa moça e ela tem um ano pra amar ele e se ela não amar ele ele vai soltar ela e cada um segue sua vida enfim, basicamente a trama do filme é isso só que o filme não tem trama não tem roteiro e não tem nada pra quem não sabe esse filme é baseado em um livro de autoria polonesa cara, eu sei eu sei o quanto é difícil você levar as coisas de um livro pro filme eu sei que o conteúdo realmente é muito denso e... mas cara sabe, esse filme é muito raso esse filme é muito fraco deixou muito a desejar porque a expectativa das pessoas era que fosse algo assim parecido com uns 50 tons de cinza só que 10 vezes melhor e ele conseguiu pra mim ser tão ruim ou pior quanto esse filme não tem roteiro esse filme não tem química entre os personagens a fotografia dele dados momentos é extremamente escura dados momentos é extremamente claro no jogo de câmera você percebe que é pra fazer você sentir que a cena é o mais próxima possível do real e isso torna um tanto quanto a cena ridícula cara, parecia que eu estava assistindo um filme de um cinepante que viveu na vida esse filme só tem as cenas de sexo e acabou não tem nada que justifique tal e eu não sou contra o diretor trabalhar com a sexualidade em si eu sou contra ele jogar isso a esmo porque o filme não trabalha em cima disso os personagens são muito mal desenvolvidos você não consegue sentir empatia eles... como eles não são bem desenvolvidos você não sabe como tudo aconteceu como tudo foi gerado todas as situações porque mostra no início é que o pai do Máximo foi morto mas ele conta depois que viu o rosto da moça da Laura antes de desmaiar só que eu não creio que isso seja suficiente pra ele procurar ela pelo mundo inteiro que ele cita isso e ele fala que tem fotos dela pela casa toda e tal e tipo como o cara tem foto da casa dela a foto dela pela casa toda sendo que ele não conhecia ela ela não sabia o nome não sabia quem ela era e se ele soubesse as informações ele já teria achado ela tá ligado? então não faz sentido eu sei que o tempo de tela não é longo você tem uma hora e meia duas horas duas horas e meia pra trabalhar todo o conteúdo do livro mas sabe... você percebe que eles deram saltos na história deixaram lacunas que eles não conseguiram preencher com as cenas de sexo sem contar que eu não consigo entender como que um filme que romantiza síndrome de estocolmo o filme romantiza abuso relações abusivas o filme romantiza por que não violência psicológica e sexual e isso faz sucesso não faz sentido na minha cabeça não faz sentido tá tudo bem você pode defender o filme eu sei que todo mundo tem sua opinião mas sabe... tudo que não seja mostrado no filme pra mim é muito pouco pra não dizer grosseiro foi uma falta de educação esse filme eu não li o livro me disseram que o livro é daí pra pior então sei lá eu já não sinto vontade de ler o livro porque eu não consigo achar essa situação natural e o filme não mostra como a mulher que foi sequestrada ela em questão de 20 minutos de tela ela já passou a amar o cara tipo não teve essa evolução esse processo essas camadas que levaram ela a chegar a amar o cara porque obviamente ela foi sequestrada então ela odiava o cara e pouco tempo depois ela já ama o cara enfim eu acho que teve só uma cena de sexo boa e que obviamente não vai salvar o filme porque de resto é fraco raso pra não dizer apelativo enfim mas infelizmente muita gente vai defender o filme porque ele é cheio de cenas de sexo sobre o filme que eu tinha pra dizer era isso não tem nada além disso é realmente apenas isso se você quiser assistir está na Netflix faça bom proveito mas se tratando do final do filme se caso você ainda não tenha assistido o editor vai deixar uma vez de spoiler aqui como eu citei anteriormente o filme é baseado num livro polonês um livro perdão que é uma trilogia então obviamente ele teve sequência e ele deve ganhar uma sequência nos cinemas porque a gente prevê que a gente vai sair dessa pandemia no segundo livro no final do primeiro livro para o segundo livro a Laura foi raptada então a gente deduz que no final do filme quando o Máximo tenta falar com ela e ela perde contato com ele a gente deduz que no túnel ela foi sequestrada se você parar pra reparar no finalzinho tem a lancha lá no malo e tal então eu deduzo que ali é a lancha que está a Laura possivelmente a amiga dela também sequestrada junto com o motorista e tal que no final ali a gente só vê o carro da polícia na frente do túnel e pá a Laura estava pra revelar que ela estava grávida tá ligado? então se realmente houver um segundo filme se realmente houver uma sequência e eles seguirem o livro a Laura vai ser raptada ela vai conseguir fugir e o Máximo vai começar a pensar mais nessa vida de bandido porque ele vai ser pai ele precisa ser um pai melhor e tal então basicamente o final é isso só que agora você se pergunta vai ter segundo filme? então né vamos colocar dessa forma uma situação bem similar ao Resgate eu coloquei a teoria que se o Resgate rendesse o suficiente a Netflix faria uma sequência senão eles iam deixar o final em aberto do jeito que estava e você tinha a sua interpretação se esse filme render eles vão fazer um segundo filme agora se esse filme não render vão deixar o final do jeito que está deixa em aberto que aí você pode interpretar que ela morreu pode interpretar que ela está viva fim da história acabou não tem estresse e é isso aí basicamente é isso tá certo galera obrigado para quem ficou até aqui e parabéns para você que assistiu esse filme porque realmente é muito esforço é uma experiência que eu acho que nem quem precisava passar foi o aniversário da página dessa semana eu tenho que agradecer todo mundo que me ajuda a criar conteúdo para a página os ADMs os criadores de conteúdo os editores da página pessoal cuida do podcast do site da loja enfim eu quero que vocês tenham a noção que realmente ficaria extremamente difícil para não dizer impossível a sequência da Team Comics sem vocês então fica aqui o meu agradecimento para vocês para minha equipe que para mim obviamente é a melhor e para você que acompanha o nosso trabalho você que é nosso seguidor você que é nosso inscrito que acompanha o nosso trabalho no Instagram no Face no Twitter no Insta de verdade meu muito obrigado meus mais sinceros é préstimos para você que você que prestigia o nosso trabalho é por você que a gente continua fazendo tudo é por você que a gente objetiva melhorar logo logo nosso site oficial está no ar logo logo a gente dá uma repaginada na página no Insta e enfim tem novidade por aí aguardem e de resto galera muito obrigado de coração e é nóis 2 3 5 5 6 5 Obrigado.